E uma outra preocupação é com os acidentes que as linhas de pipa podem provocar. A criançada já começou a entrar no período de férias, ou seja, a brincadeira vai para as ruas, né? E aí as linhas com cerol mesmo proibidas entram em cena, colocando em risco especialmente os ciclistas e os motociclistas. Elas ficam ali, às vezes passam despercebidas na parte da frente das motos, mas essa anteninha conhecida como corta-pipa exerce papel fundamental em nome da segurança. São elas as responsáveis por evitar acidentes terríveis. E a procura pelo acessório tem crescido, cerca de 50% nas lojas. Quando a pessoa começa a saber de uma notícia de algum motoqueiro que aconteceu algum acidente, aí vai aumentando gradativamente mesmo. Super prática e fácil de ser instalada, pode ir no guidão ou mesmo na base do retrovisor. Há opções que custam 15 reais, como esta, e essa que tem uma ponta diferente, encontrada em média a 40 reais. Mas ambas servem para a mesma função. Possuem lâminas para romper as linhas. Na ponta da antena tem um material cortante mesmo, onde a linha vai, bate na antena, sobe e pega no ganchinho e faz o corte da linha. Tem que estar instalada corretamente e também na posição correta. A anteninha se tornou item de primeira necessidade porque, infelizmente, tem muita gente que usa a pipa para estragar a brincadeira dos outros. E aí que está o perigo. A linha pode virar uma navalha, principalmente se estiver com cerol ou se for aquela conhecida como chilena. E o produto, que oferece risco à vida das pessoas, pode ser encontrado facilmente pela internet. Na busca, há até a descrição que a linha tem poder de corte. É fundamental para a segurança da gente. Já tive amigos meus. Graças a Deus não foi grave, mas chegou a pegar a linha no pescoço já. Andando com essa anteninha aqui, sente mais seguro? Sinto mais seguro, com certeza. Agora que está tendo a época de pipa, cerol, né? Os molecada hoje em dia tem que tomar muito cuidado. Segundo o médico, os acidentes começam a ficar mais frequentes com as férias escolares. Os ferimentos, na maioria das vezes, são nos braços e pescoço. Dependendo, podem deixar sequelas graves ou até mesmo levar à morte. A linha, ela pega a região do pescoço e face também. Mas a parte mais letal, fatal, diríamos, seria a parte do pescoço, onde tem as artérias e veias aqui. E essas linhas, elas cortam. E se cortar uma dessas duas importantes artérias e veias, vai sangrar e pode levar até a óbito. Obrigado. Obrigado.